A EBC, empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Lançada a segunda etapa do Pronatec, que vai oferecer mais 12 milhões de vagas em cursos técnicos e de qualificação. Lei que aprova adicional de periculosidade para motofrentistas e mototaxistas foi sancionada hoje. Inaugurado o primeiro centro público de transplante de medula óssea no Distrito Federal, que vai atender também pacientes das regiões norte e nordeste do país. Quarta-feira, 18 de junho de 2014. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Glaucia Gomes. Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos ao vivo, em vídeo, pela internet. Acesse agora www.ebcserviços.com.br Lançada hoje aqui em Brasília, a segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A meta é oferecer mais 12 milhões de vagas em cursos gratuitos. Rosicleia Batista da Silva, de 22 anos, já conquistou o posto de auxiliar administrativa em um supermercado de Lusiânia, Goiás, onde trabalha sete meses como caixa. A promoção surgiu enquanto ela era aluna do curso de auxiliar de recursos humanos do Pronatec. Este foi apenas o pontapé inicial na carreira que Rosicleia quer seguir. Eu quero me profissionalizar mais ainda nessa área desse curso, para que eu venha me capacitar mais e continuar correndo atrás dos meus sonhos. Então, esse curso foi praticamente uma base. Em todo o Brasil já foram registrados 7,4 milhões de matrículas no Pronatec, desde que foi criado em 2011. Até o fim deste ano, a meta é chegar a 8 milhões de matrículas. E nesta quarta-feira, foi lançada a segunda etapa do programa no Palácio do Planalto. O Pronatec 2 pretende melhorar ainda mais a oferta de formação profissional, baseada em três características. Diversidade, qualidade e gratuidade dos cursos. A nova versão vai oferecer 12 milhões de vagas em 220 cursos técnicos e 646 cursos de qualificação a partir de 2015. Durante o lançamento, a presidenta Dilma Rousseff destacou a inclusão social e econômica promovida pelo Pronatec. Nós sabemos que nós precisamos de olhar e focar na questão da produtividade da economia. E produtividade da economia é Pronatec, é inovação de alta complexidade, diríamos assim, e é investimento em infraestrutura. O Brasil precisa desse salto. O Pronatec é esse lugar especial onde se une o social e o econômico. O Pronatec 2 ainda vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos adquiridos em um curso de formação profissional, em um curso de nível superior. Reportagem, Daniela Almeida. E hoje também foram inauguradas novas unidades de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Mariana Lima é aluna há dois anos no Instituto Federal de Planaltina, no Distrito Federal. Junto com o curso regular do ensino médio, ela também aprende conhecimentos técnicos de agropecuária. Ela conta que com o que já aprendeu, consegue ajudar o pai a cuidar da chácara da família. Meus pais mexem com isso, né? Aí eu estava querendo me especializar mais, saber mais do curso, conhecer novas áreas. Aí eu vim para cá fazer o curso técnico junto com o ensino médio. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem educação superior básica e profissional em diferentes modalidades de ensino. Hoje foram inauguradas 46 novas unidades em todo o país. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Alessio Trindade, explica a importância das novas instituições para a população. Uma instituição dessa, quando ela chega no município, muitas vezes não tem educação profissional em oferta nele. Ela atende a formação do guri de 15 a 17 anos em ensino médio de qualidade, dá uma formação técnica, aumenta a competitividade dos empresários e do setor produtivo do local. Além disso, o Instituto Federal ainda tem a atribuição de formar professores de física, matemática, química e biologia. Então, melhora também a educação pública do lugar. Na cerimônia de lançamento da segunda etapa do Pronatec, Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é oferecido também nos institutos federais, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da formação técnica de qualidade no país. Cada vez mais o nosso país terá de ser integrado por técnicos, por universitários, por cientistas e pesquisadores. Mas temos de ter técnicos, técnicos que tenham um nível capaz de não só agregar valor ao produto, mas agregar renda à sua família. O plano é que o país conte com um total de 562 institutos federais até o fim do ano. Faltam apenas 15 para alcançar a meta. Reportagem Carolina Rocha. Após reunião hoje com empresários no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda Guido Mântega anunciou novas medidas de apoio à indústria. Depois da reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários do Fórum Nacional da Indústria, o ministro da Fazenda Guido Mântega fez os anúncios. O programa de sustentação do investimento do BNDES, que se encerraria neste ano, vai ser prorrogado por mais 12 meses, a partir de 2015. Por meio dele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financia a compra de máquinas, equipamentos e veículos para a indústria. O ministro também anunciou que o reintegra vai voltar em 2015 e será permanente. Pelo programa, que se encerrou no ano passado, o exportador acumula crédito em impostos pagos sobre o faturamento nas exportações e abate em novas vendas de produtos manufaturados. Até o ano passado, a porcentagem de abatimento era de 3%. Agora, com o novo reintegra, a porcentagem de abatimento vai variar de 0,1% a 3%. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, afirmou que as medidas correspondem ao novo momento da economia. Nós estamos no limiar de um novo ciclo de expansão da economia mundial e brasileira. Nós estamos dissipando a crise internacional aos poucos e nós temos que nos preparar para o que virá um novo ciclo de expansão da economia brasileira, da indústria. E nós queremos que a indústria esteja preparada, seja competitiva para permitir que ela possa ocupar um espaço, seja na exportação, seja na produção doméstica. O ministro da Fazenda ainda apresentou mudanças em relação ao refis da crise. O governo vai editar uma medida provisória nos próximos dias que muda os valores dos pagamentos aprovados pelo Congresso Nacional. As empresas com dívidas de até 20 milhões de reais vão ter de dar um sinal de 5% da dívida e parcelar o restante com a Receita Federal. A partir de 20 milhões de reais, o sinal inicial vai ser de 20% do valor total da dívida. O governo espera arrecadar com refis da crise 12 bilhões e meio de reais a partir de setembro. Reportagem Paulo La Sálvia. E quem trabalha como mototaxista, motoboy ou motofrentista vai receber um adicional de 30% nos salários. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que reconhece essas profissões como atividades perigosas, o que garante o chamado adicional de periculosidade. Ao vivo, aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Gláucia. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff agora há pouco no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma disse que o direito ao adicional de 30% é justo e necessário para uma categoria que enfrenta os perigos do trânsito no seu dia a dia. Ela disse ainda que a vida desses profissionais deve ser protegida pela legislação. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, foram registradas mais de 11 mil mortes de motociclistas no trânsito em todo o Brasil. Só na última década, essa taxa cresceu 244%. Em 2011, o custo com internações por acidentes com motociclistas pagas pelo Sistema Único de Saúde foi 113% maior do que em 2008, passando de 45 para 96 milhões. Gláucia. Obrigada, Carolina Becker, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. A partir de hoje, os brasileiros passam a contar com mais um Centro Público de Transplante de Medula Óssea. A unidade inaugurada em Brasília é a primeira do Distrito Federal e a expectativa, Luciano, é de que até o fim do ano sejam feitos, no novo Centro Público, 45 transplantes de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde. O garoto Kennedy Campos Acácio, de 9 anos, tem leucemia e precisa fazer um transplante de medula óssea. O menino, que mora em Valparaíso, cidade goiana, perto de Brasília, já conseguiu um doador e espera ser chamado para fazer a cirurgia, que vai ser em São Paulo. A mãe dele, Kenia Campos de Oliveira, conta que vão ser três meses fora de casa. De acordo com eles, a gente fica em média três meses lá, que é, a criança fica no hospital climatizado, ele não pode ter contato com pessoas, é difícil, né, porque a gente tem toda uma vida aqui, a gente trabalha, eu trabalho, o pai trabalha, eu estudo, então fica difícil a gente ir para um outro estado que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece, e lá eles falam que só quem pode cuidar dele seria a mãe, né, então três meses lá, para mim, é muito difícil. De cada 20 transplantes de medula óssea realizados no Brasil, 19 são feitos pelo SUS, mas nem todos os estados têm hospitais especializados. Um novo centro, inaugurado nesta quarta-feira no Distrito Federal, vai facilitar o tratamento de pacientes como Kennedy, que moram em Brasília, em cidades próximas ou mesmo em localidades do norte e nordeste do país, como explica o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Um paciente que precisa se submeter a transplante de medula óssea, ele não vem, faz um procedimento e vai para casa, ele tem que criar um vínculo com o serviço, ele tem todo um acompanhamento pré-procedimento, depois um procedimento que exige um tempo de vinculação à instituição e depois um longo tempo de acompanhamento dentro do serviço. Então é muito mais conforto, é mais barato para a família, é mais barato para as prefeituras, para os estados, poder contar com unidades regionalizadas. Doze estados têm estrutura para transplante de medula óssea pelo SUS. A unidade inaugurada no Distrito Federal tem 27 leitos de internação, consultório, coleta de células-tronco e sala de apoio aos acompanhantes. Os dois milhões de reais por mês necessários para a manutenção do centro vão ser custeados pelo Ministério da Saúde. Reportagem Ricardo Carandina. Torcedores brasileiros e estrangeiros contam com apoio e segurança para assistir os jogos da Copa no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O público pode aproveitar também para conhecer um pouco da cultura local. O acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos em setembro, em Porto Alegre, para lembrar a revolução de Farroupilha, esse ano ganhou uma edição especial durante a Copa do Mundo. Aqui se vê muita gente vestida com a tradicional bombacha e uma cuia de marrom na mão. O coordenador geral de tradição e folclore da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, Giovanni Tubino, explica que a ideia é aproveitar a Copa do Mundo para mostrar um pouco da cultura gaúcha aos turistas que estão na cidade para assistir aos jogos do Mundial. Nós queremos aproveitar esse período para mostrar essa cultura nossa e colocar Porto Alegre, o acampamento Farroupilha, no mapa turístico do mundo. A localização do acampamento é estratégica, bem próximo ao estádio Beira Rio, palco dos jogos da Copa do Mundo na cidade. O turista que quiser pode vir ao acampamento e depois ir andando até o estádio. No caminho do estádio, não importa quem vai jogar, torcedores de Inter e Grêmio, times com uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, se juntam com torcedores estrangeiros para curtir a Copa do Mundo. O que é a festa, o que importa é olhar esse estádio lindo aí do nosso clube do coração, ver os gringos aplaudindo nosso estádio, é isso aí. Com certeza, o negócio é torcer, independente do time, torcer e brincar na Copa. Mas para garantir a festa da torcida, muita segurança. Os olhares atentos dos policiais se multiplicam com a ajuda de cerca de mil câmeras de alta definição, espalhadas não só nas imediações do estádio, mas por toda a cidade. As imagens são enviadas para um centro de controle e são visualizadas em um telão de 56 metros quadrados. Um investimento de 70 milhões de reais do Ministério da Justiça e que, segundo o coordenador-geral do Centro Integrado de Porto Alegre, Ayrton Costa, garante a integração entre polícia, bombeiros, SAMU e órgãos ligados ao trânsito. O município de Porto Alegre dispõe de 840 câmeras atualmente em toda a cidade. Nós temos aqui, integrando o centro, representados 16 órgãos, que são os órgãos que têm a prestação de serviço direto com a comunidade. Diversão garantida com muita segurança. De Porto Alegre, Leandro Alarcon, na Copa das Copas. A voz na Copa. As ações de combate à violência contra as mulheres estão com mais espaço durante a Copa do Mundo. As denúncias de violência contra a mulher recebidas pelo Ligue 180 nas últimas três semanas aumentaram em 60%, chegando a 20 mil por dia. Esse foi o tema de hoje do programa Bom Dia, Ministro, com Eleonora Menicuti, da Secretaria de Políticas para Mulheres. A ministra falou sobre a campanha Violência contra as Mulheres Eu Ligo, para estimular as pessoas a não tolerar esse tipo de violência. Nós fizemos a campanha Violência contra a mulher Eu Ligo 180, que está estampada em todas as cidades-sedes da Copa. Distribuímos o panfleto nos aeroportos de todas as cidades-sedes da Copa. Fizemos uma intervenção muito positiva com dois estupros que chegaram a nós da Central de Controle da Copa em todas as 12 cidades-sedes. Foi absolutamente resolvido. Os nossos serviços funcionaram espetacularmente. Não tivemos mais nenhum problema. Então, eu acredito que toda a prevenção que nós fizemos antes e estamos fazendo agora, ela deu resultado e foi exitoso. A ministra Eleonora Menicuti também falou sobre como as instituições podem participar da campanha. Qualquer instituição pode participar, pode baixar do nosso site a campanha inteira, pode baixar do site. É de domínio público. Nós já tivemos um aumento de 60% nas ligações por 180, com uma média diária que subiu de 12 mil para 20 mil ligações. E estamos absolutamente capacitadas para atender esse aumento de ligações. Mais informações em www.spm.gov.br. E hoje, Holanda e Austrália fizeram a segunda partida da Copa do Mundo em Porto Alegre. Os holandeses venceram por 3 a 2. O estádio Beira Rio vai receber ainda mais três jogos do Mundial. E na reportagem de hoje sobre as cidades-sede da Copa do Mundo, vamos saber como a competição trouxe para os porto-alegrenses melhorias na mobilidade urbana e geração de empregos temporários. A paixão pelo futebol é uma das tradições de Porto Alegre. A rivalidade entre internacional e grêmio divide a cidade. O estádio Beira Rio, casa do internacional, é que vai receber os jogos da Copa no extremo sul do país. No caminho até o estádio, placas ajudam os turistas a se localizarem. A estimativa é que eles gastem 360 milhões de reais, com incremento de 500 milhões no produto interno bruto do estado. Além da geração de mais de 12 mil empregos temporários. As mudanças fora do campo também já começaram. Entre as novidades, a rodovia do Parque BR-448. Inaugurada no final do ano passado, a estrada ajudou a resolver um antigo problema de congestionamentos na região metropolitana de Porto Alegre. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, custou 930 milhões de reais. E pôs fim ao já tradicional chimarrão do engarrafamento. É o que conta o caminhoneiro Clareobaldo Jardim. Ah, era bravo. É, dava pra tomar chimarrão, cara. Por causa desse engarrafamento. Mas agora tá bom. As inovações também chegam pelos trilhos. Uma tecnologia 100% brasileira deu vida ao primeiro aeromóvel em operação comercial no país. Ventiladores elétricos criam o vento que empurra uma espécie de vela fixada ao aeromóvel, que se movimenta sobre rodas de aço. Ele funciona com tecnologia limpa, sem emissão de gases poluentes. O veículo liga o aeroporto de Porto Alegre à estação de trem. E o melhor, a integração é gratuita. O passageiro não precisa comprar outro bilhete. A cozinheira Gilmara da Costa usa o serviço com frequência e aprova o sistema. Agora ficou ótimo, né? Por causa que agora a gente só se veja o aeromóvel e pega o trem. Dois, três minutos, cinco minutos, máximo. O grande protagonista da Copa, é claro, é o futebol. Mas cada uma das cidades-sede também aproveita o mundial para apresentar alguns dos traços mais marcantes da cultura regional. Velha chula! Em Porto Alegre, as danças tradicionalistas não podiam ficar de fora. Para acompanhar a seleção canarinho, os gaúchos não vão abrir mão da pilxa, que é como eles chamam as vestes típicas. Os jovens Dilan Mota e Danieli Gomes fazem parte do 35 Centro de Tradições Gaúchas, CTG. E destacam o orgulho de mostrar a tradição a quem vem de fora. Para nós é como se fosse um futebol, assim, para o país. Para nós é o CTG, a cultura gaúcha. É um orgulho para nós que a gente vai mostrar a cultura daqui. No estádio Beira Rio, as arquibancadas e instalações foram modernizadas. Os sistemas elétrico, hidráulico e o gramado foram trocados e uma nova estrutura de drenagem foi instalada. A arena tem preocupação com o meio ambiente. A cobertura é feita com uma membrana que permite reaproveitar a água da chuva. A capacidade do estádio é de 50 mil pessoas e a reforma custou 330 milhões de reais. Desse total, 275 milhões foram de empréstimo federal. Reportagem Leonardo Meira. Para andar pela cidade do Rio de Janeiro, turistas e moradores contam com um novo meio de locomoção, Luciano. O BRT da Transcarioca. Ao todo, foram investidos 1 milhão e 700 mil reais na obra. 1 milhão e 100 mil reais vieram do governo federal e o restante da prefeitura. 39 quilômetros de extensão e 45 estações ligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão. Esse é o percurso do BRT Transcarioca, o corredor exclusivo para ônibus. Com a pista livre de engarrafamento, o tempo de viagem entre os dois pontos da cidade caiu de 2 horas e meia para 1 hora e meia. A dona de casa, Ivonete Francisca Neto, de 65 anos, e o marido dela, Edevaldo de Souza, de 58, andaram de BRT pela primeira vez. Estou gostando, não vou deixar de andar mais. Estou amando, adorei mesmo. Para ir à zona sua, onde eu for, a condição é essa mesmo. Não tem melhor. Muitos chilenos que desembarcaram no Galeão pegaram o BRT para chegar a Vicente de Carvalho, onde há conexão com o metrô que vai ao estádio do Maracanã. Com pressa para não perder o jogo contra a Espanha, o estudante chileno Pablo Eutite, de 22 anos, optou por pegar o BRT e achou o transporte rápido e confortável. O BRT Transcarioca é o segundo em funcionamento no Rio de Janeiro. O Transoeste foi inaugurado há dois anos e liga a Barra da Tijuca à região de Campo Grande e Santa Bárbara. O subsecretário municipal de planejamento do Rio, Carlos Maiolino, diz que o projeto não para por aí. Até 2016, nós vamos inaugurar mais dois BRTs, o Transolímpica e o Transbrasil. O Transolímpico vai ligar a Barra da Tijuca, que é Deodoro, e o Transbrasil vai ligar a Deodoro, a área central da cidade, pela Avenida Brasil, que transporta mais de 500 mil pessoas por dia naquela avenida. A Prefeitura da cidade prevê que quando todos os ônibus articulados estiverem em funcionamento, o BRT Transcarioca vai transportar 450 mil passageiros por dia e ser responsável por retirar 500 ônibus tradicionais de circulação. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas. 47 municípios de 4 estados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram decretada situação de emergência. São 20 cidades do Mato Grosso atingidas por chuvas intensas e inundações, 3 do Amazonas atingidas por inundações, 17 do Ceará afetadas pela seca e 7 da Paraíba que sofrem com a estiagem. O reconhecimento da situação de emergência agiliza o repasse de recursos feito por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil, instrumento usado pelo governo federal que transfere dinheiro para regiões em situação de emergência. Mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes que declararam imposto de renda neste ano ou que caíram na malha fina entre os anos de 2008 e 2013 já podem sacar o valor da restituição. Ao todo, foram pagos 2 bilhões de reais aos contribuintes. 1 bilhão e 900 milhões de reais vão para quem está no primeiro lote de restituição do imposto de renda e o restante para os lotes residuais. De acordo com a Receita Federal, o valor depositado fica disponível no banco durante um ano. Para saber se teve a declaração liberada, acesse www.receita.fazenda.gov.br ou ligue para o Receita Fone no 146. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Lançada a segunda etapa do Pronatec, que vai oferecer mais 12 milhões de vagas em cursos técnicos e de qualificação. Lei que aprova a adicional de periculosidade para motofrentistas e mototaxistas foi sancionada hoje. Inaugurado o primeiro centro público de transplante de medula óssea do Distrito Federal, que vai atender também pacientes das regiões norte e nordeste do país. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite. E atenção, amanhã, dia 19, feriado, não tem Voz do Brasil. Voltamos na sexta-feira. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até sexta. Voz do Brasil. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União avaliou a qualidade das obras de conservação e restauração rodoviária geridas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A auditoria teve o objetivo de identificar se as soluções contratadas pelo DENIT suprem as necessidades de manutenção das rodovias. Os resultados foram preocupantes. As obras realizadas em 60% dos trechos não atendiam as reais necessidades das rodovias. O ministro relator do processo, Walton Alencar Rodrigues, cita uma das determinações feitas pelo TCU. Determinar ao DENIT que condicione o início do processo de licitação de obras de manutenção a apresentação de parecer da área responsável, contendo a definição, por meio de parâmetros técnicos, do tipo de intervenção mais adequada ao segmento rodoviário. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.